Eu sei pra mim, se eu tô nascendo o dentro Me escovo pra fugir, desse sentimento Guadei meus segredos, repeti meus erros Mas aqui eu estou aqui, desde o hotel Me sento tão solto, tão solto Sem você aqui Doezinho do 085, sentou no sofá e fumou sim Gramas e grana, voltou pro copo cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo Eu digo eu nunca fude, eu vi opinião de surdo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Meu dinheiro, eu te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz Acordo, bolo, um e conto os lucros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer corre, eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Faz mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Você iria intoxicar Pra mim tanto faz com tanto que a onda Bato junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me lombra Não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus me proteja a nós Eu vou espantar até que eles desapareçam Lealdade acima de tudo Só que as vezes eu vejo as garinhas E dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito Eu passelei e pago em juros Eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro som que eu lançar vai bombar Então bolo mais uma bomba pra me tombar Se eu não tiver que encarar essas fitas Eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz sabendo que eu fiz O meu papel e tropei tanto papel Que eu comecei a acreditar Supondo fé na minha mentira Ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha insanidade Forma um complô pra me assassinar Enquanto eu Escrevo a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota Uma recaída Escrevo a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota Uma recaída Sem você que...